Fala galera, meu Deus do Márcio aqui Então galera, eu estou aqui com o terceiro episódio da nossa série Minecraft Bom, nessa série, como vocês sabem que eu acompanho meus vídeos do Minecraft Eu tenho que dublar pro senhor, dublar porque o áudio do mundo não é perfeito Não precisava nem ser perfeito, precisava ser um pouco razoável Bom, nesse episódio eu quase morri, certo? Quase morri, porque eu peguei, eu não sei nem o que deu, porque eu acho que anoteceu muito rápido Eu tava pegando uma dúvida pra construir casa, uma casa, então eu quase morri No final eu quase morri por um zumbizinho pequenininho, um zumbizinho, zumbi kid, sei lá, zumbi kid Ou zumbiju, não sei lá, mas eu estou vivo ainda, certo? Eu já estou com uma dúvida suficiente pra fazer uma casa Por um minuto eu pensei que eu ia morrer pro zumbizinho Só que eu fiquei andando pra trás, batendo nele, ele morreu, certo? Eu acho que, é, aí quando eu, quando eu comi, recobrei minha vida Minha vida tá no dois, pareceu no três Apareceu um zumbi e deu um ano nas minhas costas Aí eu virei, entendeu? Só que eu vou matar ele, né? E eu tava pensando no episódio dois Que eu não irei, eu não irei postar esse vídeo hoje Desculpem, desculpem Eu irei postar esse vídeo hoje, só que sendo, ao mesmo tempo, por exemplo Eu posto o segundo, o segundo episódio da série E junto com esse terceiro E junto com o jogo que eu vou gravar de O jogo de FPS online Que eu vou gravar depois 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 desse eu parto logo É, é, é Eu faço assim agora, gravando um vídeo Aí, é Esporto, esporto pra galeria Aí gravando outro, editando Esportando pra galeria Assim, eu vou postando de um em um Bom, eu tô olhando aqui Eu, eu efeitei esse lobo Só que eu me esqueci de domar ele, né? Eu matei um esqueleto, veio dois outros Aí, eu não sabia o que fazer, certo? Eu acabei dando nele Mas foi sem querer Eu nunca tinha 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 Eu já dei de cara com o lobo, né? Mas eu, eu nunca Eu nunca, tipo assim Eu já, já, já dei de cara Só que eu nunca dei nele Eu nunca, quer dizer Nunca passei perto dele Eu só, eu vi ele acendido de longe Bom, o que importa é que eu já tenho recursos e material suficiente pra eu criar O negócio Bom, eu acho que eu já tenho material suficiente pra criar uma, uma cama pra mim Certo? É, eu só vou matar um zumbi Matar um zumbi Matar um zumbi Eu só vou matar um zumbi Que eu não posso criar uma Fazer É Um negócio Certo? Olha, essa, 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 essa parte aí Eu tava pegando Um negócio Bom, eu já adiantei alguma coisa Eu já peguei porta Claro que porta também é uma coisa Importante, né? Se não os bichos entram na sua casa Eu quase ia morri Eu quase ia morrer Bom, eu tô pensando depois que eu fiquei fazendo negócio de um jogo de FPS online De FPS Pra quem não sabe o que é FPS É, FPS é fã mesmo por segundo Fã mesmo por segundo Eu vou fazer 4 episódios dessa série aí da hoje, certo? Aí eu posto lá os 4 vídeo logo Posto lá os 4 vídeos Já, já fica adiantado Amanhã, galera, eu só irei postar 2 vídeos, certo? Eu acho que o jogo, o jogo de FPS online Eu acho que vai ter É 10 visualizações ou mais, certo? 10 visualizações No jogo que Eu, que Eu, eu Gravei de 5, 9, 5, 5, 3 Faz uns 5 dias Já tá em 12 visualizações Eu não sei Eu acho que eu vou fazer de novo Mas eu não sei se eu vou Gravar de novo Mas eu acho que eu vou fazer, né? Eu não tenho certeza absoluta Bom, eu tava procurando aí Uma área plana pra eu fazer E eu acho que isso também, galera É Me atrasou um pouco, né? Procurar uma Uma área plana, certo? Eu acho que isso me atrasou um pouco, né? Bom, eu não sei nem se tá chegando a minha voz aí Direito, perfeitamente Porque tem um som aí, né? Como é dentro das crianças, né? Vem pessoas Pessoas de fora Vem pessoas de dentro mesmo Daqui do meu bairro, né? Pra pra praia Pra casa de amigos Pra casa de parentes, certo? Aí ligou o som alto É, mas eu acho Até aqui na minha rua É bem movimentada Mas Hoje Não foi muito não Tem um som Eu não sei se é Eu não sei se é na rua Atrás da minha rua Ou na rua Atrás Ou Na rua do lado da minha rua Eu não sei se é Ó, galera O sol tá se pondo E eu achei um local bom Quando o sol se pôs Aí já me atrasou um pouco, né? Já me atrasou um pouco, aí... Eu também fui achar animais, vacas E até mesmo eu matei animais e vacas Não, vacas não existe no Minecraft Eu não sei os animais especificamente Que eu matei Eu procurei animais É... Em vez de eu construir Logo minha casa Mas mesmo assim Pessoal Não dava... Não daria nunca tempo Não... Não daria tempo nenhum De eu construir minha casa O negócio Bom, eu acho que vai dar tempo De eu construir minha casa Hoje ainda Só que no quarto episódio Esse aí foi o quarto episódio, eu acho Certo? Eu só preciso, galera De dormir numa cama Uma vez só Porque se eu morrer Eu volto pra minha cama Mas eu acho que se eu morrer, galera Eu acho que a série vai acabar É, né Se... Tipo assim Se é sobreviver Se eu morrer A série acaba Então já acabou a série, né A série acaba... E a... A série ia acabar Ia acabar no... Ia acabar na... No... No segundo episódio Segundo episódio Mas foi por uns 100 mil Eu não sei o que tá me dando Eu sou... Eu não sou muito bom, né Eu ainda sou... Eu me considero um amaduro Eu não sei o que é Eu... Olhando aqui os enter, né Eu tô pensando em pedra 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 sim, pedra Mas ainda bem Que eu já curti meus materiais, né Meus materiais de pedra Só que só... Pra alguém mais fora Só de espada Eu já... É no final do vídeo Vai acabar mais para... Eu tô ficando com tocha Por essas datas aí Pra... Me dar uma... Visão mais ampla Eu matei aí... Um zubi júnior... Um zubi júnior... Um zubi júnior... É... Um esqueleto... E um zubi normal... Eu acho... Ó... Matei a ovelha... Eu acho que... Eu acho que eu já tenho... Recurso suficiente Para obter uma cama Para mim... Uma cama... Uma cama... Para mim... Deve ser... Uma cama, galera Sabe o que é bom? Você criar... E dormir lá logo Porque se você morrer... Você vai amanhecer... É... Tipo assim... Você dorme... Na sua casa Aí você vai amanhecer na casa Você vai espalmar na casa Que você... A cama tá lá, né Mas eu acho que... Se eu morrer... A série vai acabar... Porque na sua presença... Ainda bem que eu... Eu já tenho carne suficiente... Eu acho... É... Ainda bem que eu já... Já tenho carne suficiente... Carne... Suficiente... Para eu... Fazer um negócio... Para eu até... Construir minha casa... Eu vou passar um vídeo aqui... Eu vou passar alguns meninos... Se eu falar, né... Só para adiantar aqui... Que vocêavan tão de gosser... Que você vaiąćами... E tamo que cheerful... Raio... Se eually vai chovi bastante... Em momento... Eu não sei... Eu vou passar... Porque moza é se... Hoje... Quando eu vi... Pass baixo... É a virginia... Vebil... N Isso é chamar, né... Em quip... Tchau... Se eu... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto